O botão CD desligado, segura o menu aqui, o botão do volume, vai abrir o menu, certo? Aqui ó, sistema, não, não é sistema, inicial, ó, modo falante RCA, traseiro, traseiro, geralmente ele fica, ele começa assim ó, traseiro, sub, ou então here, sub, você procura traseiro, traseiro, ou então here, here, confirma, só ligar que fica normal.